Fala gurizada, seguinte, mais um vídeo se iniciando no canal e no vídeo de hoje tô com uma surpresa para vocês, tenho várias surpresas na verdade, fiquei um tempo aí sem gravar vídeo por conta de alguns belzinhos internos na minha conta do YouTube, tá? Então no vídeo de hoje eu tenho uma novidade para vocês em primeira mão, um trem muito bacana, chegou tem uns dias já, uma semana mais ou menos e é um projetinho novo, podemos dizer assim, a gente vai mexer nela, vai vir muita coisa legal, quem se interessou, quem quer ver esse projeto do início ao fim já assiste esse vídeo, que esse vídeo aqui é o começo de tudo, tá bom? Então vamos Vamos lá gurizada, mostrar para vocês o novo projetinho do canal, estrada 2023, 0KM, Volcano, nem placa tem ainda, o carro é zero, tá? Ela tá com todos os opcionais disponíveis para Volcano, menos o câmbio automático, eu vou explicar para vocês porque ela não tem o câmbio automático, esse carro aqui é do meu irmão, tá? Ele vai fazer 18 anos ano que vem, então ele ganhou essa estrada, carro é filé, quando eu fiz 18 eu ganhei um assaveiro, a minha na época era de entrada, a Robust, meu irmão já ganhou uma estrada mais top, bem mais top na verdade, a minha assaveiro, ela tinha roda de ferro, não tinha som, ela era estendida, né? Então ela não era quatro portas, porque não existe assaveiro quatro portas até o momento de agora, mas ela tinha um banquinho atrás e um espacinho, entendeu? Essa estrada aqui já são quatro portas, ela é a nova estrada, tem muita coisa massa para mostrar para vocês e cara, já vou falar aqui no começo do vídeo, um negócio que queimou muito o filme que eu acabei de ver, o brake light tá quebrado, velho, ó, olha isso, eu nem forcei, eu só encostei, ó, não tá travando, eu fiquei indignado, indignado, eu tô com vontade de ir lá na Fiat e conversar com o gerente, mano, como que pode, né? Um carro zero KM, ninguém nunca relou naquele brake light e tá quebrado, veio quebrado, vocês acreditam nisso? Enfim, vocês vão querer questionar sobre o valor, esse carro aqui custa mais ou menos uns 110 mil reais, é um preço bem alto, muito alto mesmo, para uma picapezinha igual essa e ainda vem com o defeito daquele, tá? Queimou o filme, enfim, ela tem esse hackzinho aqui no teto, bem estiloso, a caminhonetinha ela é estilosa, rapaziada, eu vou mostrar aqui na frente a carona dela, ó a chave, ela tem DRL nos faróis, tá vendo que tá piscando? Esse é o DRL dela, bem bonito, o visual dela é agressivo, o carro é lindo, não tem o que falar, ela passa até um aspecto de ser grande, parece uma touro, sabe? A touro é maior que ela, mas ela lembra um pouco pelo visual, pela robustez de entrega, ela tem seta no retrovisor, o carro é bem completo, grisado, igual eu falei para vocês, ela tem todos opcionais, tem carregador por indução, tela, tem Apple CarPlay 100, precisar conectar o cabo, é por Bluetooth, ar-condicionado digital, mostrador ali do meio igualzinho do Mob, USB, ó lá, ela não liga se você não pisar na embreagem, ó, vou pisar aqui e dar partida, e ela tá no neutro, ela tem como você trocar o usuário ali na multimídia, cada um configura o usuário do jeito que quiser, é bem massa, esse volante aqui é igual, é, das Dodge, mesma aparência, porque a Fiat é do grupo FCA, né, Chrysler, Dodge, enfim, então aqui é idêntico da Dodge, tá? Quem quiser e tiver curiosidade de ver ela em detalhes, acessa o canal do Adalto, do Manzano, a gente gravou ela já, fizemos até uma médiazinha ali, eu não vou mostrar todos os detalhes, então quem quiser ver, acessa por lá, fechou? Esse vídeo aqui eu quero fazer mais pra mostrar pra vocês o projeto, o que vai vir nela, o que a gente tá querendo mexer e tudo mais, a minha ideia, a minha ideia, que eu tenho que ver se o meu irmão está de acordo, né, mas a minha ideia é, eu erguei um pouco a frente dela, deixá-la rente, porque a traseira dela é bem mais alta, tá vendo? Então eu erguei aqui, deixá-la rente, fizer o primeiro passo, pneu, vou colocar uns 205, eu andei conversando com os amigos meus, dizem que o 215 pega, pra virar aqui, e pega atrás também, quando coloca peso, ele pega, então os 205, espaçador, com certeza espaçador, tá? o que mais? Eu tava pensando também, recebi ideia de amigos, pra colocar a frente da Ram 700, os emblemas, pra quem não sabe, a Ram 700 é a estrada, só que é a estrada que vende lá fora, então lá é a Ram 700, aqui é a estrada, e ela tem outra frente, eu vou deixar a foto aí, eu mesmo nunca tinha ido atrás e procurar e tal, porque eu nunca tive uma estrada, nunca tive vontade de ter uma estrada, tá? Apesar de ser um carro bem bonito, mas minhas ideias são viradas para projetos da Ranger, né? Então eu nunca tinha ido atrás de ver e de pesquisar, eu sei que, acho que eu nunca vi um projeto na estrada quatro portas, eu já vi na duas portas, na quatro portas eu nunca tinha visto não, vocês já viram aí, comenta aí, me manda desse modelo aqui, queria ver se alguém tiver Instagram e automotivo da uma estrada de quatro portas, manda pra mim nos comentários, mandem ideias pra mim também do que vocês acham legal, o que pode ser feito nela, vou tá lendo todos, vou tá catando todos aí, fechou? Também tem os milha, ela é full LED, então é LED em tudo, eu vou até ligar aqui só pra ter certeza que eu não tô falando nada de errado pra vocês, deixa eu ver se ligou aqui na frente, não ligou, cara, onde que liga esse trem aqui, vamos ver, enfim, gurizada, eu não sei como é que liga, mas ela é full LED, tá? Tô sendo bem sincero com vocês, não vou nem cortar essa parte do vídeo, que eu realmente não sei, vou aprender junto com vocês a mexer em tudo isso, tá? Mas por enquanto, as ideias estão surgindo aí, do que vai ser feito, dá pra gente também interligar a seta que ela é no retrovisor, colocar a seta conjugada, acender os dois lados, entendeu? Bastante coisa massa pra gente fazer nessa picape, vai ficar show de bola, que a caçamba dela não é tão grande, devido ao fato de ser quatro portas, né? Consequentemente, ela perde caçamba, ela é iluminada com a caçamba dela, e a caminhonete é top, gurizada, top, top, não deixa a desejar, beleza? Então, gurizada, é isso, acessem aí no canal o vídeo que a gente entrou com o Troller dentro da Sud, esse vídeo foi gravado no começo do ano, tá? Um vídeo bem antigo, então acessem aí, muita coisa massa vindo, bastante coisa legal, nosso Ranger tá com um rap novo que eu não mostrei pra vocês, eu podia ter gravado lá, aplicando rap, fazendo tudo, mas não gravei, e eu posso fazer o próximo vídeo também, vou mostrar Ranger, vou explicar o que eu fiz, qual foi a intenção, tudo mais pra quem quiser saber, beleza? Então é isso daí, gurizada, tamo junto, até o próximo vídeo, é nosso, falou, fui!